Após o crime bárbaro que chocou a população, onde o subtenente do corpo de bombeiros identificado como Mário Sérgio matou a sua companheira identificada como Viviane na comunidade gameleira em Bacabeira, a polícia civil juntamente com a perícia criminal estiveram na residência em que o casal morava, realizando os primeiros levantamentos para que a reconstituição do crime seja realizada. Nós estamos realizando as provas periciais. Aqui, a perícia na cena do crime, as evidências demonstram que a vítima foi executada aqui. Há sinais que a perícia constatou de que foi tocado fogo na cama, em um colchão. A evidência de que o corpo também foi queimado, de maneira que é provável que ele tenha sido feito aqui. Já a vítima tenha passado por toda essa angústia e sofrimento aqui. Foi executada e depois foi atear o fogo no corpo, que o colchão demonstra isso. Então, de maneira que, realizada essa perícia, vamos produzir as oitivas, os familiares. Realizar também, posteriormente, a perícia de reprodução simulada do crime. Eu tenho notícia de que foi realizada perícia no veículo do autor, que foi utilizado para fazer o transporte do cadáver daqui até o local onde foi feita a ocultação. E, feito tudo isso aí, realizar também a quebra de dados telefônicos nos celulares, tanto do autor como da vítima, e produzir as oitivas necessárias e concluir o procedimento, o mais rápido possível, que o autor venha a pagar por esse crime bárbaro. A perícia criminal analisou toda a cena do crime. No local ainda estão as evidências da violência. Em um dos quartos, uma das camas estava completamente queimada, o que levanta a suspeita de que Viviane tenha sido morta e, em seguida, tenha tido o corpo queimado pelo suspeito, na tentativa de ocultar as pistas do crime. Apesar de eu ter notado um grande desalinho e uma certa bagunça no imóvel, deu para se notar que, no caso, foi provocado mais pelos cachorros que tinham no interior. Mas o que mais chamou a atenção realmente foi a carbonização da cama de casal, aqui no quarto. Certo? Que, caso tenha acontecido alguma desavença entre o casal, que pode ter ocorrido nesse quarto e ele, para tentar esconder os vestígios, acabou tocando fogo na cama. Além disso, uma arma branca foi encontrada no interior do imóvel. Exato. Foi recolhida essa arma branca, foi encaminhada ao laboratório de genética forense, para ver se acha algum vestígio de matéria orgânica. Aparentemente, ela não tinha nenhum sinal de sangue. O advogado de defesa do suspeito esteve acompanhando os primeiros levantamentos. Nós estamos aqui em pó da defesa, sem uma defesa ativa, sem uma defesa onde há indícios, né? E nós vamos tentar, dentro da base, como hoje foi a perícia, nós estamos aqui preservando todos os direitos dele, para que, ao final, ele possa ser absolvido. A família de Viviane cobra por justiça. A gente quer justiça pelo que ele fez com ela, ter matado ela, tocado fogo, enterrou ela. Então, a gente quer justiça. Ele é um assassino, esse bicho. Após o laudo pericial, que deve sair no máximo em 30 dias, o próximo passo das investigações é a reconstituição simulada do crime, com a presença do suspeito. Geralmente, temos um prazo legal de 10 até 30 dias. Mas aí também depende muito do resultado do laboratório e da demanda lá, que com certeza está bem grande. E aí